Esse pé pra cá, esse pé pra cá, vou um pouquinho mais pra frente e... Passa devagar, eu tava sujando todas as minhas bermudas, família. De graça, tava pegando na coroa. Quieto, Jack. Já começou o filme, queria conversar. Ele não pode vir eu falando pra vocês que ele... É papai. Já derrubei o negócio ali da minha mãe, ó. Ai, meu Deus do céu. Amarrar o pé aqui, porque senão os espasmos derrubam minha perna. Certo? Aqui. Esse lado aqui. Também. Até porque cada dia é uma perna que tá ruim. Família, tomada de Deus que pegue legal aqui. Família, depois que estourou o cabo e o rapaz trocou o cabo, ele arrumou uma molinha aqui do trocador também, que... O trocador não tava voltando, mas pra mim tava normal, né? Aí ficou bem melhor agora pra trocar de marcha. Tá trocando muito mais rápido. Mas muito mais rápido mesmo. Hoje é rolezinho teste com esse suporte de peito, hein família? Vocês deixem nos comentários aí, ó. Se vocês gostaram dessa visão. Ou se vocês preferem com a câmera na cabeça. Aí aqui, ó. Pelo que eu tô vendo, tá pegando meu pé, né? Dá pra conseguir pegar um pouquinho mais pra cima também. Aqui eu ainda tô no meu bairro, família. Eu tenho que passar... É engraçado que eu tenho que passar de lado com a cadeira. Porque se na lombada, porque senão pega embaixo. Opa. Vou cruzar aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.